Visite a Igreja da Família. Veja agora os dias e os horários de nossas reuniões. Terça-feira, 6 horas da manhã, Café da Manhã com Deus. Quarta-feira, às 20 horas, Noite da Esperança. Quinta-feira, às 22 horas e 30 minutos, Vigília. Sexta-feira, às 23 horas, Ponto Alto. Sábado, às 20 horas, Culto de Jovens. Domingo, às 8 horas e 30 minutos, Culto Matinal. Domingo, às 10 horas, Escola Bíblica. Domingo, às 18 horas e às 20 horas, Culto da Família. Hoje você vai estar assistindo uma mensagem que foi pregada aqui na Igreja da Família. Você é o meu convidado para estar aqui também, assistindo, participando, louvando. E hoje nós vamos falar, o sucesso não acontece por um acaso. Você vai ver durante o programa, uma mensagem de Deus que foi ministrada aqui. na Igreja da Família. Um beijo para você e até daqui a pouco com a mensagem. O sucesso não acontece por um acaso. Deus vos abençoe. Como eu sempre digo, momento maior do nosso programa, Palavra de Deus, que sara, que cura e que liberta. Palavra de Deus com o Pastor Gilson César. Espero que Deus possa falar com o seu coração. Sabia que o sucesso não acontece por um acaso? Você sabia disso? Ah, mas aquela pessoa, aquele médico, ele tem grande sucesso, prestígio, ele abriu uma clínica maravilhosa, uma clínica de cirurgia plástica, ele abriu um grande hospital. Que sucesso que tem aquele médico, que sucesso que tem aquele atleta, que sucesso que tem aquele empresário, que sucesso que tem aquela determinada pessoa. Escute aqui, por favor, em nome de Jesus, o sucesso não acontece por um acaso. Com certeza, aquele médico, com certeza aquele profissional, com certeza aquele atleta, com certeza aquele homem público, com certeza aquela pessoa que está se destacando na sociedade. Ele gastou muito tempo buscando conhecimento, buscando informação. Ele gastou muito tempo para alcançar aquele resultado desejado. E todo mundo quer ter sucesso na vida. Sucesso em casa, sucesso no trabalho, sucesso na igreja, sucesso nos empreendimentos, todo mundo quer. Só faltava, eu não quero ter sucesso, eu não quero ter um resultado legal. Só faltava a pessoa, não querer ter isso para a própria vida. A mensagem de hoje, e eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia é algo tão fenomenal, que ela consegue transferir uma informação que pode mudar a minha história. Eu vejo aqui, não precisa abrir não. Escute, Lucas 14, 28 e 29 diz assim, você que vai, que quer construir uma torre, um edifício, uma grande obra. Você tem que primeiramente se assentar, para calcular as despesas, para ver se você tem condição de acabar. O que é a torre, o edifício. Para não acontecer o seguinte, depois de você começar o alicerce dessa torre, dessa obra, desse edifício, e você não poder acabar, e todo mundo vai ver, o alicerce vai começar a zombar de você. Pastor, o que significa, esta mensagem? Esta mensagem significa, querido, ter uma informação tão tremenda aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre construir. Nós vamos falar um pouquinho sobre, edificar uma torre. Nós vamos falar um pouquinho sobre, ter objetivos na vida. É tão bom, e isso é muito importante, ter objetivos na vida. É tão bom, você ter algo para buscar. Porque o dia em que você não tiver objetivos na vida, o dia em que você não tiver uma obra para construir, o dia em que você não tiver algo para edificar, é melhor morrer. Vamos parar. O dia em que você não tiver nenhum tipo de objetivo na vida, é melhor morrer. E muitas pessoas se aposentam, e elas ficam perdidas naquele período, sem, sabe, algo significativo, sem um edifício para se construir, e realmente essas pessoas acabam morrendo. Então é muito perigo, é muito perigoso, não ter esse objetivo na vida. E eu vejo aqui a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, é se assentar. O que é se assentar, pastor? Se assentar, é você analisar a situação. A Bíblia diz aqui, que você, quando vai edificar, você precisa primeiro, se assentar para quê? Para calcular as despesas. Para você não ser envergonhado. Para que esse edifício, ele possa acontecer na sua vida. Para que esta obra, possa acontecer na sua vida. E eu vejo que, quando a pessoa, ela analisa, para se construir, a primeira coisa que você tem que analisar, que é o terreno. Onde que eu vou construir? Onde eu vou depositar as economias? Onde eu vou aplicar, quem sabe, o financiamento que eu busquei, e agora eu quero construir? Uma coisa muito importante é localizar o que? Um terreno. Terreno num condomínio, terreno num bairro, que tem um significado, que tem um valor agregado. Existem lugares na cidade que talvez para você não tenha valor nenhum, mas para aquela pessoa tem um valor tremendo. Talvez para aquela pessoa, aquela localização, é algo que ele, sabe, ele já viveu momentos incríveis e para ele tem valor. Então, para cada pessoa existe um tipo de avaliação. Mas é muito importante identificar um terreno, um terreno que eu vou que investir tempo, vou investir dinheiro, vou investir suor. Pastor, mas o que tem a ver construção com a minha vida, pastor? Infelizmente, muitas pessoas, e aqui eu posso falar com uma plateia bem diversificada, eu posso falar com jovens que estão iniciando a vida, eu posso falar com adolescentes, eu posso falar neste momento aqui com homens, eu posso falar com adultos, com mulheres, e em nome de Jesus, é muito importante você identificar o terreno, aonde você irá gastar o teu tempo. É muito importante você identificar, sabe, um local, a Bíblia diz, que para se construir, é bom se construir sobre uma rocha, mas para se construir sobre uma rocha, dá muito trabalho. Você não tem noção o que é construir um alicerce em cima de uma rocha. trabalho demais, agora, quantas vezes a gente presencia na televisão, a pessoa construindo próximo ao mar, e o mar vai avançando, e aquela construção bonita, as ondas, porquê que, faltou o quê? Se assentar, faltou o quê? Planejamento de vida. Será que você tem se planejado? Será que você tem se aquietado? Será que você tem feito uma leitura da sua realidade? Quantas pessoas estão se envergonhando, a palavra de hoje, o sucesso não vem por um acaso, mas para que o sucesso aconteça, antes disso, você tem que analisar cada situação, o que você está atraindo para a tua vida, quem você está trazendo para o seu dia a dia, como é triste, e quando eu vejo isso, esse edifício aqui, eu vejo muitas pessoas que estão vivendo, a pessoa, ela acaba, e eu quero jogar esse edifício como um relacionamento, como um casamento, como uma família, que é projeto de Deus, mas a pessoa não presta atenção no terreno, a pessoa não presta atenção nos materiais, a pessoa não presta atenção nos profissionais, a pessoa não presta, e depois de um tempo, sabe o que acontece? O edifício que está sendo construído, a obra que está sendo construída, aí é um casamento desfeito, é uma família desfeita, muitas coisas são desfeitas, porquê? Porque faltou identificar, faltou parar, faltou olhar, faltou prestar atenção, faltou recusar, muitas propostas indecentes, em nome de Jesus, nessa palavra, que o Senhor nos deu, todo mundo tem que buscar, quantas pessoas estão querendo dar resposta para a sociedade, estão querendo dar resposta para homens, e isso não é o mais importante, você tem que entender que o mais importante é se aproximar de Deus, tem gente que vem para a igreja que tem medo de inferno, tem gente que vem para a igreja porque quer ir para o céu, querido, muito mais importante de não querer ir para o inferno, muito mais importante de querer ir para o céu, é ter relacionamento com Deus, e quando você começa a perceber, a identificar as coisas certas na sua vida, vai ser um prazer estar na igreja, vai ser um prazer louvar o Senhor, vai ser um prazer sentir a presença de Deus na vida, e você não vai estar sob uma pressão, o planejamento com certeza tem que ser algo muito bem pensado, olha, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, olha aqui ó, você que quer construir e edificar uma torre, e não se assenta primeiro, você não para para calcular as despesas, sabe o que é calcular as despesas? Será que eu vou conseguir fazer isso? Todo mundo que se planeja, todo mundo que faz, que gasta tempo para entender o que está vivendo, com certeza, com certeza, vai ser uma pessoa de sucesso, isso acontece na saúde, o que é o planejamento da saúde? Entender a espada vai e corta, corta para lá, corta para cá, fala lá, fala cá, tem gente só gastando, tem gente só gastando, tem gente só gastando, o ingresso vai ter que ser pago, se não pagar agora, vai pagar depois, para se construir, planejamento nem, mas é calcular as despesas, para chegar no final da obra, final da obra, ah, eu prometo amar nos momentos difíceis, eu prometo amar nos momentos bons, eu prometo estar do lado, eu prometo, eu estou falando de família, eu estou falando que talvez você esteja prestes, a tomar uma atitude na tua vida, e você veio buscar uma palavra, e eu quero falar para você, que Deus vai liberar a bênção na tua vida, agora, o que é calcular as despesas, para ver se consegue chegar até o final, é você parar e analisar, e você que tem a oportunidade, neste momento de analisar, de olhar, de continuar, olha, primeira coisa para se construir, planejamento, calcular, depois, localizar um bom terreno, outra coisa aqui, contratar bons profissionais, gente envolvida no processo, item por item, contrato pedreiro, olha, você vai fazer o alicerce, depois você vai fazer até essa determinada época da construção, agora tem gente, escute o que eu vou falar agora, você nunca viveu isso, graças a Deus, tem gente que pega e fala assim, vamos construir, então, quanto que fica? fica dez para construir, construiu o que? Até o alaje, aí, começam a surgir coisas, vai fazendo, que depois a gente acerta, vai fazendo, e depois quando chega a conta, infelizmente, vira, uma situação, terrível, porquê? Porque não combinou, porque não tratou, porque não colocou no papel, porque não se planejou, tem que ser bem claro, a coisa, a comunicação, não pode ser uma comunicação distorcida, nebulosa, eu quero isso, você cobra quanto por isso? Pastor, porquê que você está falando isso? Porque tem muita gente vivendo o inferno, porque não combina, porque não coloca a coisa como tem que ser, porque a coisa é nebulosa, e depois vai pagar um preço, em nome de Jesus, que você possa construir, um edifício, uma obra muito grande, mas agora na condição de filho, que você possa ser, um filho que, verdadeiramente, faça a vontade de Deus, e quando você faz isso, com certeza, lá na frente, você vai colher. Te convido para acessar o site, da iqdafamilia.com.br, conferir esse programa, e todos os outros programas, e também, ficar por dentro de tudo o que acontece, na igreja da família. O nosso programa vai ficando por aqui, eu te espero na semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até lá, tchau!